Muita gente tem me perguntado como faz para estruturar uma peça com isopor, para eu contar um pouquinho mais como a gente usa o isopor com o biscuit. Então, hoje o vídeo é sobre um caso de amor, o biscuit e o isopor. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva! Aqui é um canal que eu falo muitas coisas de biscuit, dou dicas, faço passo a passo. E se você ainda não me segue no Instagram, toda terça-feira eu ainda abro as perguntas por lá. Então, você também pode tirar a sua dúvida através desse canal. Lá em 2010, no primeiro curso que eu fiz, eu era um pouco arrogante, achava que já sabia de tudo, já faziam três anos que eu já modelava, já tinha tido alguns pedidos, mas não trabalhava profissionalmente ainda com o biscuit. E aí eu tinha decidido trabalhar só com o biscuit, tinha largado a minha profissão de professora, então eu precisava fazer isso dar certo. E aí resolvi fazer um curso, um curso presencial que sempre tinha aqui na minha cidade, com o falecido professor Wilson Cabral. Apareceu essa oportunidade e eu achei que poderia me ajudar, apesar de eu já ter, né, essa arrogância de saber de tudo. Ah, já sei de tudo, vou lá só ver como é que é. Boba! Não sabia nem encapar uma bolinha. As minhas peças, vou mostrar pra vocês, eram feitas todas sem bolinha, elas não ficavam muito bem estruturadas, às vezes a modelagem que eu fazia, ela não ficava, não fixava na peça, mas eu achava que, né, dentro da minha arrogância, eu achava que tava indo bem. E aí no curso eu aprendi a fazer uma jolie, que na época era muito famosa, né, era onda de fazer muitas jolies, e eu acabei fazendo essa jolie cordeirosa, aprendi a fazer a estrutura de isopor. Então, uma peça grande, de 25, 30 centímetros, a gente aprende que tem que secar, né, durante muitos dias, tem que fazer um processo muito lento. E aprendi também a fazer os noivinhos, que eu achava que sabia, mas que com ele eu aprendi a fazer com o cone de isopor, o corpinho da noiva, e isso me ajudou bastante no decorrer do meu trabalho. Lá em 2014, voltei a fazer dois cursos com outros professores, e também aprendi a estruturar um pouco diferente as peças. As peças não eram só de isopor, eram também de biscuit, mas a estrutura era de arame. O arame que eu uso aqui é um arame zincado, não é assim um arame muito indicado, porque ele é duro de cortar, mas ele estrutura muito bem a peça. Então, a gente coloca no lugar do palito, porque o palito ele acaba cedendo com o tempo, ele pode quebrar e aí desestrutura toda a nossa peça, e esse arame nos ajuda a deixar a peça em pé. Lá em 2014, eu comecei a fazer as peças grandes, né, pra vender, mas eu ainda não tinha noção de proporção de cabeça, de proporção de pernas e braços, e eu tive sempre muito problema em deixar a minha peça em pé. Como que eu poderia fazer? Mesmo eu tendo feito os cursos, eu não conseguia. Tinha alguma coisa que tava errada ali, né, eu tinha muita pressa, e essa que é a verdade. E o biscuit, grande, uma peça de enfeite de mesa, precisa de um tempo de secagem, que às vezes a gente não espera. Então, a primeira coisa que você tem que saber, é que uma peça grande exige um tempo maior de secagem, um tempo maior de execução, por isso que ela é cobrada mais cara. Porque, além das técnicas que a gente tem que saber, a gente precisa deixar ela em pé, de uma forma que ela não ceda depois de seca. Fui descobrindo com o tempo que existem vários tipos de isopor, um isopor mais molinho, que ele se despedaça um pouco mais, um isopor mais denso, que a gente consegue modelar, e essa modelagem no isopor me ajudou bastante também a entender a estrutura que a gente poderia fazer no biscuit. Eu tenho aqui no canal um vídeo bem antigo, que eu fiz muito aquele cenário da fazendinha, aquele cenário do celeiro. Esse cenário eu ensinei a usar o isopor, então, ele deixa a peça mais leve, até pra gente que envia pelo correio, a nossa peça com o isopor dentro, nos ajuda a economizar no frete. A gente também economiza na massa, porque às vezes a gente faz uma peça só de massa, e a gente gasta mais, apesar da massa ser barata, né, de ser um custo mínimo, com o isopor a gente economiza ainda mais, o isopor ainda é mais barato que o biscuit, e aí nos ajuda também a estruturar a peça, porque às vezes, como eu contei no começo do vídeo, eu fazia a modelagem do biscuit, e às vezes não parava aquele rosto, né, porque o biscuit encolhe muito, e o isopor, ele deixa, ele segura um pouco essa secagem, então, ele nos ajuda também a manter o tamanho da peça. Se eu quero uma peça, né, que tem uma bolinha, uma cabeça de bolinha de 30, ela vai ficar com 3 centímetros, ela não vai encolher mais, porque se eu fizer, eu fiz aqui uma cabeça usando a mesma quantidade de massa, uma com isopor e uma sem isopor, e vou mostrar aí pra vocês a diferença, a diferença é gritante, porque o isopor, ele segura um pouco também no tamanho. Outra vantagem também do isopor, é que ele seca mais rápido, o isopor não, o biscuit, ele ajuda a nossa peça a secar mais rápido, então, se a gente tá com um pouquinho de pressa, a gente faz uma estrutura toda de isopor, e a gente cobre de biscuit, aí, em um, em dois dias, essa peça já tá praticamente seca. Outra coisa ótima, é que a gente vai conseguir estruturar melhor a nossa peça. A nossa peça vai ficar de pé, sem cair, sem desandar, porque ela não vai encolher tanto, por causa da estrutura que a gente vai fazer de isopor, então, ela vai ficar mais firme, é mais fácil da gente conseguir manter essa peça em pé. Existem algumas peças que a gente não precisa usar o isopor, né, como os mini apliques, alguns bichinhos aí que a gente faz usando um molde, apesar de que quem faz, né, quem produz os moldes, principalmente esses moldes maiores de cabeça, orienta que a gente use uma meia bolinha ali de isopor, pra dar uma segurada, pra gente não usar tanta massa, então, o isopor ajuda também nos moldes, alguns moldes que a gente usa. Antigamente, eu fazia também os números de velas, como eu contei pra vocês no vídeo das velas, que eu falei aqui no meu canal, eu fazia antes de ter o cortador, eu fazia as velas com o isopor. O uso da cola no isopor nos ajuda na maior aderência do biscuit. Eu sofria muito, quando eu não sabia ainda cobrir a bola, lá quando eu contei que eu fiz o curso, né, em 2010 com o Wilson Cabral, eu não sabia cobrir a bola. Eu só fui saber cobrir a bola com uma colega que sentou do meu lado, e ela pacientemente me ensinou como é que fazia. Eu não entendia como é que colocava a massa, o que puxava, que dedo que puxava, e depois que cobria a bola, fazia o quê? Como que eu ia achar uma cabeça ali, né, é tão difícil, mas isso exige prática, muita prática, e é uma técnica que vai fazer o teu trabalho dar um salto imenso. A hora que você aprende a cobrir a bola e a fazer uma cabecinha com a bola de isopor, o teu trabalho ganha uma liberdade imensa. Então, se você ainda está com dificuldade, assiste novamente vários vídeos aqui do canal, vários vídeos do YouTube, né, de todas as pessoas que trabalham com biscoitos, ensinam a fazer a cabecinha com isopor. Então, treine, seja persistente, insista nessa técnica, que é uma coisa que vai mudar muito o seu trabalho. Então, cobrir a bola com uma película, né, de cola. Eu passo a cola na mão e cubro ali as bolas, porque eu acho que eu tenho, eu controlo melhor a cola que vai ali no biscuit. Tem gente que joga a cola dentro do saco plástico, mexe tudo e joga, né, pra secar. Precisa secar essa cola antes da gente fazer a cobertura com o biscuit. Então, você separe um dia aí do seu, né, da sua rotina, só pra cobrir o isopor com a cola e deixar secar pra na hora que você precisar, já esteja tudo preparado. Quando eu comecei a fazer as peças de enfeite de mesa, eu fazia as perninhas, né, bem lá no comecinho, em 2014, mais ou menos, eu fazia as perninhas só com a massa de biscuit e usava arame dentro. Depois, eu fui aprender a fazer uma estrutura com isopor. Então, eu pegava uma placa de isopor, cortava um quadradinho, lixava todo aquele isopor pra deixar a perninha mais redonda e usava daquele jeito. Hoje em dia, descobri uma espuma cilíndrica que ela já vem redonda em várias espessuras, eu vou mostrar aí pra vocês. Eu compro aqui na minha cidade mesmo, numa casa de artesanato que tem aqui e você acha como espuma cilíndrica mesmo. E aí, ela já tá redonda, né, cilíndrica, eu só corto no tamanho ali que eu quero, passo cola, coloco o arame por dentro e já tenho a estrutura da perninha que vai me ajudar bastante nos enfeites de mesa que eu faço. É, eu considero assim, que o biscuit a gente começa em níveis. Não adianta você começar a fazer biscuit e querer já montar uma peça grande de enfeite de mesa. Comece pelas peças pequenas, mais simples, as peças sem estrutura, as peças que não precisam de isopor. Peças de molde, peças que vão ali no pote, fazer pote de cozinha, eles ajudam a gente a aprimorar a nossa coordenação fina, né, pra modelagem. Faça peças pequenas e vá aumentando a dificuldade das peças conforme o tempo. Você vai fazer uma peça difícil, você vai se frustrar, vai achar que não leva jeito pra fazer biscuit e no fim não é isso. É que você ainda não tá preparada porque você ainda não sabe as técnicas exatas de como fazer aquela peça. Então, fazer um enfeite de mesa exige um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de treino. E muita gente tem me pedido, tem me procurado pra eu ensinar um enfeite de mesa. Então, na próxima aula a gente vai colocar toda essa nossa teoria da aula de hoje em prática. Na aula que vem eu vou ensinar um enfeite de mesa desses aqui que vocês me pedem tanto. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar seu like. Se tem alguma dúvida, se você ainda tem alguma dificuldade em usar o biscuit, deixa aqui nos comentários que eu tô sempre lendo. Ou me procure lá no Instagram que eu tô sempre respondendo assim que possível. E te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.